Oi galera, tudo bem? Seguinte, sabe aquela musiquinha infantil? Sou um jacaré, sou um jacaré, ninguém quer brincar comigo então vou dar no pé? Pois é, se você se lembrar dessa música aí no dia da redação do Enem, basta você saber que ela é uma estrutura básica de redação. Eu explico, presta atenção numa coisa, vamos por versos, o primeiro, sou um jacaré, escreve aí, o segundo, sou um jacaré, o terceiro, ninguém quer brincar comigo e o quarto verso, então vou dar no pé, ok? Temos o que seriam quatro parágrafos numa redação, olha o fato problema, qual é o fato problema? É ele ser um jacaré, está no primeiro parágrafo, que no caso da música, o primeiro verso. Qual seria a causa desse problema que está no segundo parágrafo? Bom, no caso da música, o fato de ele ser um jacaré é porque ele nasceu um jacaré, não é como reverter. Então, o fato problema é também a causa desse fato problema e vice-versa, ok? Já temos, então, os dois primeiros parágrafos, fato problema, mas causa desse fato problema. Terceiro parágrafo, no caso da música, é o terceiro verso, ninguém quer brincar comigo. Qual é, então, a consequência? É que ninguém quer brincar com o jacaré. Por quê? Ah, porque de repente ele causa medo, ele é um bicho pré-histórico, alguma coisa assim. Não sabemos, só sabemos que ninguém quer brincar com ele. Qual é a intervenção que o jacaré dá a ele mesmo, incluindo no quarto verso, ele coloca até uma conjunção conclusiva. Então, o que ele faz? Vai dar no pé. Então, vou dar no pé, ou seja, ele vai brincar sozinho. E prefere, então, brincar sozinho do que ser excluído socialmente, correto? É uma intervenção, beleza? Isso nada mais é do que a estrutura que o Enem pede, exige de você discutir o fato problema, indicar a causa dele, a consequência desse fato problema e a possível intervenção. Então, se você se lembrar da musiquinha Sou um jacaré, sou um jacaré, ninguém quer brincar comigo, então vou dar no pé, você vai se lembrar da estrutura básica de redação do Enem. E se você gostou do nosso vídeo, clica aí, curte o nosso vídeo, compartilhe o nosso vídeo, faça a inscrição e ative as notificações. Vamos fazer o Biohead crescer, beleza? Um beijo para todos e boa sorte! E se você gostou do nosso vídeo, peça o nosso vídeo, e se inscreva no canal, e se inscreva no canal, e se inscreva no canal e ative o sininho.